Olá, tudo bem com você que me acompanha aqui no canal? Eu espero que todo mundo aí do outro lado esteja muitíssimo bem. E gente, é o seguinte, no vídeo de hoje que eu classifico como sendo um vídeo de utilidade pública. E por quê? Porque hoje, gente, eu vou dar a dica de um perfume nacional que é de uma marca que a gente conhece e que a gente ama e que tem muita qualidade. Porém, esse perfume que eu trago como dica, ele é, na realidade, inspirado num perfume que com a alta do dólar, ele deve estar atualmente custando R$ 2.000. Isso mesmo, R$ 2.000. E o perfume que eu trago como dica, que é inspirado nesse perfume de R$ 2.000, ele é excelente em termos de fixação e projeção e custa 10% do valor do perfume importado de R$ 2.000. Muita gente vai falar, poxa, Thay, mas tu não acha que R$ 200 é caro? Olha, gente, não. Principalmente por se tratar de um nacional que tem boa qualidade, tem 100ml e que custa o quê? 10% de um perfume que custa R$ 2.000, então é utilidade pública ao quadrado. Então, eu acho que vocês vão amar. Porém, eu vou começar falando as notas que compõem o perfume, depois eu vou mostrar ele pra vocês e vou falar em qual perfume ele é inspirado e o tempo que ele fixa, projeta e o que se destaca na minha pele, tá bom? Então, vamos lá. Na saída, ele tem limão, bergamota e coentro. No coração, ele tem tabaco de bourbon, ele tem baunilha e ele tem flor de heliocônia. E no fundo, ele tem fava tonka e tem cedro. E hoje, o que a gente tá na Berlinda é uma marca que eu gosto muito, respeito muito, porque tem perfumes de excelente qualidade, que é a dona Marrogani, com o perfume bourbon e fava tonka. Deixa eu mostrar a embalagem pra vocês. Essa linha, gente, é uma linha nova da Marrogani, onde eles lançaram seis fragrâncias. E todas são consideradas perfumes unissexes ou aquela coisa sem gênero. Ou seja, é uma mistura aí de perfumes que homem e mulher pode usar à vontade, que não tem essa coisa de dizer, ah, esse é masculino, ah, esse é feminino. Não, é sem gênero. Então, você pode chegar numa loja da Marrogani, experimentar e aquele que você gostar, você vai usar. Não é verdade? Então, eu vou falar hoje a respeito desse bonitinho. Mas antes da continuidade de mostrar o frasco pra vocês e falar em qual, né, ele é ali inspirado, eu sei que muitas inscritas sempre falam, poxa, tá, eu tenho vontade de conhecer Marrogani. Mas na minha cidade não tem loja física e não conheço ninguém que venda. Tu me dá uma dica aí pra gente? Então, gente, eu vou dar a dica da minha revendedora, que é a Lady Anne. Então, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o zap da Lady Anne. E junto com o zap da Lady Anne, eu vou te convidar também a me seguir no Instagram. Isso mesmo, gente, o Instagram do Taiguara voltou. Olha que maravilha! Então, lá no Instagram, vocês vão ficar sabendo do meu cotidiano, vão ficar sabendo de outras coisas, porque o que eu posto no Instagram é diferente do conteúdo do canal. Então, lá no Instagram, vão me seguir que vocês vão ver coisas totalmente diferentes. Vão saber minhas opiniões sobre determinados perfumes, sobre determinados lançamentos, vão conhecer o meu cotidiano, o que eu faço no meu dia a dia. Então, aproveitem e vão me seguir. Estará aqui no box de informações o meu Instagram e o zap da minha revendedora, a Lady Anne, que ela manda com frete grátis para algumas regiões do Brasil. Você tem desconto e ganha amostras. Olha que maravilha! Então, deixa eu agora mostrar pra vocês, né, o frasco do Bourbon e Fava Tonka, que é classificado como um eau de toilette e ele é de 100ml. E vocês querem saber em qual ele é similar? Ele é inspirado, gente, no tabaco vanilho do Tom Ford. Tom Ford, quando eu falo esse nome até dá um treco, porque são perfumes que passam aí a casa dos mil reais. Então, esse daqui, que é o tabaco vanilho, está beirando a casa dos 2 mil reais. E a gente tem a versão nacional com a Dona Marrogani, com muita qualidade, apresentação bonita e volumetria digna, pagando 10% do valor do perfume. Já que esse daqui custa na casa de 218 reais, é, mas vale super a pena. Esse bonitinho na minha pele é um amadeirado adocicado, com toque levemente incensado. E eu acredito que esses toques, esses nuances incensados, seja por conta dessa junção da fava tonka, da baunilha, do coentro, desse toque amadeirado. Então, juntando tudo isso, ele se torna na minha pele doce, levemente doce, tá? Não é doce gourmand. Levemente doce, amadeirado, com toque incensado. Então, eu acho ele delicioso. Ele fixa na minha pele em torno de 8 horas e projeta por mais de 1 hora. Então, bourbon e fava tonka da Marrogani é similar ao tabaco vanilho do Tom Ford. Então, é isso, meu povo. Gostaram dessa super dica? Eu acredito que sim. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.